Eu sou o Reneguês of Punk, vim de Aracaju Basicamente isso Eu sou o Reneguês of Punk, vim de Aracaju Eu sou o Reneguês of Punk, vim de Aracaju Eu sou o Reneguês of Punk, vim de Aracaju Eu sou o Reneguês of Punk, vim de Aracaju Eu sou o Reneguês of Punk, vim de Aracaju Eu sou o Reneguês of Punk, vim de Aracaju Eu sou o Reneguês of Punk, vim de Aracaju Eu sou o Reneguês of Punk, vim de Aracaju Eu sou o Reneguês of Punk, vim de Aracaju E assim que eu tenho ver como legal E assim que eu vou fazer É assim que eu tenho E assim que eu tenho É assim que eu tenho A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.